O Jornal da Justiça preparou uma reportagem especial sobre o consumo e os cuidados com a água, esse bem natural tão precioso. Mas o que podemos fazer para preservar os nossos recursos hídricos? Você confere a resposta agora. A água é vital para a manutenção da vida, do bem-estar e para o desenvolvimento social e econômico. Mas as fontes hídricas do planeta são limitadas. Além do desperdício, existe a poluição das águas, consequência da produção industrial e do esgoto. A rede coletora dos esgotos no Brasil ainda é muito pequena. Pouco mais da metade das cidades do país possuem o serviço. Já a água tratada alcança quase toda a população urbana. Quase metade da população brasileira consome água sem pensar em economia. É o que aponta estudo feito pela WWF Internacional. De acordo com a pesquisa, 45% dos brasileiros admite não usar nenhum método para reduzir o consumo, como fechar a torneira ao escovar os dentes ou até mesmo usar um balde de água para lavar o carro. De acordo com a Agência Nacional de Águas, o brasileiro consome em média 159 litros de água por dia. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa pela água é a sociedade. Então, eu acho que não apenas no dia a dia que você pode economizar água, escovando o dente com mais rapidez, tomando um banho mais rápido. A ANA criou projetos de incentivo como o Programa Protetor de Água, onde o agricultor recebe dinheiro em troca dos cuidados destinados à conservação do solo, mata ciliar e até com o uso de agrotóxicos. E também temos programas como o Produtor de Água, que é um programa que prevê a proteção dos balanciais, ou seja, todas aquelas regiões que produzem água para determinada região, determinada cidade. Os proprietários rurais que fazem tudo direitinho, eles recebem recursos financeiros pelo que nós denominamos de ser um serviço ambiental. De acordo com este advogado, a lei de crimes ambientais avançou muito. Prevê proteção para homem e meio ambiente e também traça diretrizes e regras para gerir os recursos hídricos. Ele diz que antes era difícil condenar alguém que cometesse um crime ambiental. O juiz, em tese, tem que estar levando em consideração a gravidade do fato, tem que estar levando em consideração a possibilidade econômica do infrator e também tem que estar levando em consideração os antecedentes criminais do réu ou do criminoso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para ele estar aplicando a pena prevista na lei. No Distrito Federal, alguns projetos para recuperar as bacias hidrográficas locais estão em andamento. A ideia é cuidar da mata ciliar e do solo próximo às margens. Outro projeto vai entregar 72 parques na capital. Todos eles possuem algum valor hídrico, como lagoas e mananciais. Alguns projetos já estão sendo executados, como, por exemplo, a Águas UDF, que é um investimento grande para que a gente possa cuidar das águas pluviais. Outro, por exemplo, como o Caminho das Águas, é um projeto que nós estamos gestando, da Secretaria, que é para recuperar toda a mata ciliar e os caminhos. Na verdade, é caminhar com o córrego, recuperando as matas ciliares, acabando com lançamentos clandestinos, para que a gente possa revitalizar os nossos corpos hídricos.